Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo aí que eu troco pra vocês depois de Dog, o Ifablog, ou Easton, o Cão Blogueiro, e no Brasil o Meu Contem Blog, que é uma série de 2012 com a Gerra Nelius, o Blake Michael e a Francesca Capaldi. Lembrando que essa série não passou recentemente pela TV aberta, eu acho que nem passou nenhuma das vezes aí. Então vocês podem acompanhar aí pelo site de streaming Netflix ou pelo site de piratas aí, como eu sempre costumo dizer. Até porque é uma série ótima aí pra quem gosta da Disney. Então lembrando aí também que tem meu canal de games na descrição, corre lá e se inscreve lá também. Sem mais enrolações, partiu pro vídeo. Dog, o Ifablog, ou Easton, o Cão Blogueiro no Brasil e o Meu Contem Blog em Portugal. É uma série americana apresentada pelo Disney Channel. E teve uma espiadinha em 12 de outubro de 2012 no Disney Channel EUA, Estados Unidos, né? E a série teve uma estreia em 23 de março de 2013 no Disney Channel Brasil. Em Portugal, teve sua estreia em 22 de março de 2013. Conta com a Genevieve Ranelius e o Blake Michael como atores principais. E foi exibida pela Rede Globo entre 22 de março a 12 de abril de 2014, aos sábados, às 8 da manhã. E atualmente é exibida ao meio-dia nas Parabólicas. A série foi cancelada em 2015 e na sua terceira temporada, apesar da baixa audiência, O motivo foi o fim do contrato com o criador da série com a Disney, que foi o... O Michael B. Kaplan. Um pouco da história aí. A Avery Jennings e o Tyler James são irmãos que se odeiam, mas passam a se reunir logo no primeiro episódio da série. Eles começam a passar por novas situações e surpresas ao descobrir que seu novo cão de estimação, Easton, pode falar. E tem um blog na internet. Easton usa seu blog para comentar sobre os acontecimentos na casa de seus donos. E a Avery, Tyler e a irmã caçula dele concordam em manter o segredo de Easton guardando do resto da família. Todo episódio começa e termina com Easton escrevendo seu blog e recorrentemente Easton para o episódio para dar a sua opinião. Geralmente com um flashback ou um vídeo ou simplesmente falando para os telespectadores e para os leitores do seu blog. A série em si foi criada por Michael B. Kaplan e co-criador da sitcom do Disney quis de uma banda lá em casa. E o Stephen Foo e a Beth Littleford tiveram papéis recorrentes na série. E a Genevieve Hanellus e o Regan Burns também participaram de uma banda lá em casa. O Paul McGuinness da Vila Sésamo e os Muppets trabalhou com fantoches para os efeitos especiais. Como na parte em que Easton escreveu no seu blog. E o episódio foi dirigido por Neil Israel. A pré-estreia da série obteve 4,5 milhões de telespectadores. E nos episódios seguintes a audiência se manteve entre 2,5 a 3,9. Mas no episódio 11, Easton Stop Stocking, a série voltou a marcar números acima de 4 milhões. O episódio, o antigo dono de Easton que finalizou a primeira temporada, obteve 3,2 milhões de telespectadores. E um número baixo ser comparado com a estreia. O episódio final obteve 2,14 milhões de telespectadores. E a série teve uma enorme queda de audiência de aproximadamente 2,86 milhões de telespectadores. Do primeiro ao episódio final da série. Aqui no Brasil a série foi dublada por Gabriela Milani que dublou a Avray Janis. Tiago Longo que dublou o Tyler Janis. A Bruna Quinto que dublou a Chloe. O Nestor Chiesi que dublou o Easton. E a Fritz Gianvito que dublou a Bennet. E a Alessandra Merckx que dublou a Ellen Janis. Lembrando que a pessoa original que dublou lá foi o Stephen Foo e sublou o Easton. E aqui no Brasil foi o Nestor Chiesi. A série ainda foi recomendada para diversos prêmios, mas infelizmente não ganhou nenhum. Além do mundo. subscription. E aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau.